Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! Tudo bem? Tudo maravilha? A partir de agora o Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de quarta-feira, 5 de agosto de 2020. Vamos lá no cheque! Prefeito de Itajaí, Santa Catarina, sugere tratar Covid-19 com aplicação de ozônio pelo ângulo. Vai vendo! Ministério Público Federal quer que pastor pague indenização por prometer cura da Covid-19 e religioso vende a semente de feijão por até R$ 1.000. Vendedora morre após ciúdios de aplástica e família denuncia médico. Explosões deixaram pelo menos 73 mortos e milhares de feridos em payload. O presidente do livro, Michel Aoun, como com uma reunião de emergência do Conselho de Sistema Supremo, de acordo com a postagem do Twitter oficial da presidência. Alexandre de Moraes é o novo relator de pedido de impeachment de Fitzel. Delação de balote é excluída de ação contra Lula. Fato político. Há quem chame de balote, né? Mas... Ecoponte ameaça abandonar a obra no Rio por impasse com a aeronáutica. De acordo com a empresa, por causa dos custos, não será mais possível manter a equipe mobilizada para terminar as atividades. PM e a guia de universais com cacetete ao invadir apartamento. Sedae faz reparo em adutor e reduz parcialmente o abastecimento de água nesta quarta. Baixo de Santa Cruz, Campo Grande, Mendanha, Lameirão, Formiga, Jagu, Santíssimo, Fernando Camaral, Guadalupe, Vangu, Padre Miguel, Realengo e Parça da Tijuca, Centro Lanço, podem ser afetados. Cozinheira morta, asfixiada na casa dos patrões, também foi estuprada, aponta Láudio. WhatsApp lança mais uma ferramenta para coibir fake news. O aplicativo vai exibir lupa de pesquisa ao lado de mensagem encaminhada. Ministério Público sobre saques da FGTS, desculpa. Medida provisória sobre saques da FGTS é derrubada e Câmara deve implementar projeto de lei. Queda da MP teve apoio amplo do central. Oposição é a conta derrubada da medida. O Flamengo teve ajuda do Governo Federal para poder viajar e fechar com o Toledo. O CBF confirma o adiamento da estreia do Botafogo no Brasileirão. Partida ainda não tem nada definido para acontecer. Na coluna de Fábio Oliveira, do Jornal do Dia. Exclusivo, com Instagram, ativo no exterior, Carlinhos Mendigo ataca a juíza. O monista solta o verbo contra a determinação do bloqueio do perfil após descumprir a medida protetiva da ex, Aline Hawke. E aí na coluna da Fábio Oliveira, atores que ficam decepcionados com o final de Amor de Mãe. Munil Benício, Blasmir Brista e Therese Aújo não gostaram da edição de só gravar com o núcleo de luz. O personagem de Regina Campeira. Na coluna do Tzab, três notícias que serão desmentidas. Ou não, né? Vamos saber. Bandeira do Líbano foi projetada nas pirâmides do Egito em solidariedade às vítimas em Beirute. Uma outra notícia. O desenho Futurama proibiu a viagem no tempo para 2020. E ao de uma notizade, foto mostra Che Guevara pronto para executar um pobre camponês cubano. No quadro Destaque Bizarro, dono incendia supermercado para acabar com o CROONAVIRUS. É, com o Coronavírus, né? Acabei imitando a Card P, né? Fala um Coronavírus, né? Isso aqui fala em inglês, né? Coronavírus, né? Dono incendia supermercado para acabar com o Coronavírus. E, a última do Jornal André Moim, uma piadinha para começar bem o seu dia. E o Jornal André Moim começa agora. E você aí? É, você aí que está curtindo uma boa o Jornal André Moim, já deu seu like bem gostoso neste vídeo? Não, cara, dê seu like bem gostoso. Assim, você vai fazer o canal André Moim crescer ainda mais no YouTube. E vai me fazer mais conhecido, não só no YouTube, mas também em outras redes sociais. E nos canais de comunicação. Eu não conheço comunicação, quem sabe? Ah, quer saber o nome do meu canal? Aqui está, ó. Canal André Moim. O canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Moim. Meu amorim é com M de mamãe final, tá? Canal André Moim. Simples assim. E agora, as notícias, por favor. Prefeito de Itajaí, Santa Catarina, sugere tratar Covid-19 com aplicação de ozônio pelo ânus. Eita, pega. Volnei Moistone, que também é médico, ressaltou que o tratamento só seria realizado a quem desejar e seria aplicado apenas em casos confirmados da doença. O prefeito de Itajaí, Santa Catarina, Volnei Moistone, do MDB, afirmou na noite desta terça-feira, em uma live no Facebook, que pretende adicionar como opção de tratamento da Covid-19 na cidade a administração de ozônio pelo ânus nos casos positivos para a doença. Eita, pega. Volnei, que também é médico, informou que inscreveu o município na Conep, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, ligado ao Ministério da Saúde, para integrar um protocolo de pesquisa sobre o uso do ozônio. Provavelmente vai ser uma aplicação via retal, uma aplicação tranquilíssima, rapidíssima, de dois minutos, num cateter, ou melhor, num cateter fininho, e isso dá um resultado excelente, afirmou Moistone durante a live. Volnei ressaltou que o tratamento só seria realizado a quem desejar e seria aplicado apenas em casos confirmados da doença. Ele ainda ressaltou que provavelmente seriam dez sessões de aplicação de ozônio, simples, rápidas, de dois a três minutinhos por dia. Durante a live, o prefeito afirmou que o tratamento seria um complemento das outras opções de oferecidas na cidade, além da ivermectina, da azitromicina, além da canfra. Nós vamos oferecer o ozônio. Não, vai vendo, vai. Eita, mano. Essa notícia ia ir para o destaque bizarro, né? Vai vendo. Pela madrugada. Ministério Público Federal quer que o pastor pague indenização por prometer cura da Covid-19. Líder religioso vendia sementes de feijão por até mil reais. O Ministério Público Federal, o MPF, ajuizou a ação civil pública contra o líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, pastor Valdemir Santiago, pela venda de sementes de feijão, com a falsa promessa que curaria a Covid-19. Na ação, é pedido uma indenização de 300 mil reais por danos sociais e coletivos que tenham sido causados pela prática. Segundo o Ministério Público Federal, o Santiago divulgou vídeos em que afirma que, ao plantar os feijões, as pessoas seriam curadas da doença causada pelo coronavírus. Os grãos eram vendidos ainda, de acordo com a promotoria, por valores que variavam de 100 mil... Desculpa. De 100 a mil reais. Em um trecho do vídeo, transcrito na ação, o pastor disse que laudos médicos comprovariam a eficácia dos feijões. Você que me escuta aí e agora, você viu na última reunião de bispos e pastores apresentando com exame um laudo médico de gente curata de coronavírus em estado terminal, né? Podemos dizer assim, gravíssimo, num estado muito avançado e Deus operou e fez maravilhas e tá ali o exame para quem quiser! Diz Santiago, segundo transcrição de sua fala incluída na ação. Para o Ministério Público, Santiago abusou da fé das pessoas para conseguir dinheiro. No contexto em que foram profilhas as declarações, resta evidente a prática abusiva da liberdade religiosa na medida que incentiva os supostos fiéis, os interessados na aquisição das sementes de feijão, na crença de estarem curados, inclusive com o objetivo de arrancar recursos financeiros, os fiéis, diz o MPF. A Agência Brasil não conseguiu contato com o apóstolo Valdemir Santiago, né? Eu vou te dizer uma coisa que eu nunca falei num programa de televisão. Eu tô sendo perseguido, irmãos! Eu tô sendo perseguido pelas velhas raposas! É muita picaretagem, meu pai dos céus! Meu pai dos céus! Vendedora morre após cirurgia plástica e família denuncia médico. Laudiceia Cristina Reis Galvão, de 34 anos, ficou internada nove meses após realizar hidrolipo com o médico, ou hidrolipo, quer dizer, com o médico Danilo Dias Ferreira. Neste domingo, a mulher veio a óbito. Uma vendedora morreu neste domingo em São Paulo após realizar uma hidrolipo e ficar internada há mais de nove meses em estado vegetativo em função de complicações durante a realização da cirurgia plástica em outubro do ano passado. Ao jornal de a família de Laudiceia Cristina Reis Galvão, de 34 anos, denuncia o médico Danilo Dias Ferreira, também conhecido nas redes sociais como Danilo Saíd, de cometer erros durante o procedimento estético. Segundo Alan Procópio, companheiro da vendedora, a mulher tinha um sonho de fazer a cirurgia no abdômen após a segunda vez e depois de pesquisar em grupos na internet, ele escolheu fazer a hidrolipo com o Danilo, que tem mais de 53 mil seguidores no Instagram e um grupo dedicado a ele, com mais de 14 mil membros no Facebook. Insistiu muito para que ela não fizesse. Não tinha necessidade, era coisa da cabeça dela. Porém, Laudie era muito vaidosa, conta o motorista de uma nisso. Na manhã do dia 26 de outubro, Laudiceia deu entrada em um hospital para a realização do procedimento. No meio do cirurgia, ela teve uma intercorrência como uma parada cardiorrespiratória e afetou muito o cérebro dela pela falta de oxigênio por mais de 40 minutos. Diz Alan. Em um áudio que o jornal O Dia teve acesso, o médico dá a notícia para uma vida vendedora sobre o que aconteceu durante a cirurgia plástica. Teve uma intercorrência lá na cirurgia e ela teve uma parada. Tentei reverter e tal, ela está estável, num ritmo normal, mas vai precisar transferir para a UTI. A ambulância já está vindo. A pior parte, assim, já foi revertida. Nós conseguimos reanimar e ela está estável, mas vai precisar de um cuidado intensivo que a gente não tem aqui. Falada nenhuma. Alan questionou se na unidade não tinha infraestrutura necessária para a realização do procedimento, porque aquele foi o local escolhido pelo médico. A transferência para outro hospital é um cuidado extra, fez o médico. A mulher foi transferida para outro hospital particular de São Paulo. Lá ela ficou 15 dias entubada e depois colocou uma traque para poder respirar. Pouco tempo depois, Lá o dia teve outra parada cardiorrespiratória que complicou ainda mais o quadro dela. Relata o motorista. No dia 2 de dezembro, por causa dos custos, ela foi transferida para o hospital estadual do Mandaqui, onde permaneceu internada até este domingo. Ela morreu em uma função de uma infecção generalizada. O doutor simplesmente desapareceu. só acompanhou no dia da ambulância, mas depois ele desapareceu, afirma Alan, que fez um boletim de ocorrência contra o médico. De acordo com a SSP, Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o caso foi registrado como lesão corporal culposa e é investigado por meio de inquérito policial restaurado pelo 36º Distrito Policial da Vila Mariana. O médico citado e o marido da vítima foram ouvidos e testemunhas devem prestar depoimento nos próximos dias. A autoridade policial analisa a documentação médica e realiza diligências visando ao esclarecimento dos fatos, informou a pasta em nota. O jornal Dia tenta contato com o médico e com seu advogado. No entanto, até a publicação desta reportagem, ninguém foi encontrado para comentar o caso. O espaço está aberto para a manifestação. Laodiceia deixa dois filhos. Uma adolescente de 6 anos e um menino de 1 ano e 7 meses. A vendedora foi sepultada na tarde desta segunda-feira no cemitério da Vila Nova Cachoeirinha, em São Paulo. Como dizia a Márcia Suplicy, né? O cemitério da Vila Nova Cachoeirinha. Ai, ai, ai. Ai, ai. Eu não ouvido nada se a Marta, se candidatar a prefeita de São Paulo. Vai vendo. Mas agora vamos voltar ao assunto. Médico não tem especialização no CRM. Danilo Dias Ferreira tem registrativo no Conselho Regional de Medicina, CRM nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. No entanto, não há nenhuma especialização ou área da atuação cadastrada. O nome do médico não consta na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. No perfil do médico no Instagram, ele descreve que é membro do Colégio Brasileiro de Cirurgia Plástica. A instituição, porém, ressalta que o colegiado não é formado somente de cirurgiões, mas de sim, ou melhor, mas sim de todos aqueles que se identificam ou praticam a medicina visam a melhora da autoestima e do cuidado dos pacientes, visam a saúde e a beleza. Aham, sei. Na busca do CRM, o registro de Danilo em Goiás aparece como cancelado. Procurado, o Conselho Nacional de Medicina do Cremego informou que o médico se inscreveu no regional em 13 de março de 2013. O cancelamento da inscrição secundária é um instrumento usado pelos médicos normalmente quando deixam de atuar no Estado. Este cancelamento é feito a pedido do próprio médico. Vai vendo. Meu Deus do céu. É tanta notícia bizarra que só vendo. Explosões deixaram pelo menos 73 mortos e milhares de feridos em Beirute. O presidente do Líbano, Michel Aon, convocou uma reunião de emergência do Conselho de Defesa Supremo de acordo com uma postagem no Twitter oficial da presidência. Duas fortes explosões sucessivas nesta terça-feira, dia 4, na região portuária da capital do Líbano, Beirute, deixou ao menos 73 mortos e 3,7 mil feridos, semeando o pânico e provocando uma imensa coluna de fumaça. Segundo fontes do Ministério da Saúde, o balanço é provisório e pode subir ainda mais, uma vez que os hospitais da capital estão saturados pelo fluxo de feridos. As explosões que ocorreram na área portuária e cuja origem ainda não foi determinada foram ouvidas em vários bairros da cidade e fora dela. No Chipre, uma ilha mediterrânea situada a 180 quilômetros a noeste de Beirute, os moradores relataram ter ouvido as duas grandes explosões em rápida sucessão. Um morador da capital, Nicózia, disse que sua casa tremia, sacudindo persianas. O presidente do Líbano, Michel Aon, convocou uma reunião de emergência do Conselho de Defesa Suprema de acordo com uma postagem no Twitter oficial da presidência. O primeiro-ministro, Hassan Diab, derretou o luto nacional para a quarta-feira. Uma grande catástrofe atingiu o Líbano hoje, declarou Diab. Em um do pronunciamento da TV, Diab disse que aqueles responsáveis pelas explosões vão pagar o preço. Eu prometo a vocês, eu prometo a vocês, que as agradas-feira não vigasem que seus ex-bonzáveis sejam munidos. Eles pagarão o preço, disse Diab. Segundo a agência de notícias estatal, a fonte da explosão foi um incêndio em um armazém com produtos inflamáveis confiscados nas proximidades do porto, mas as causas não foram indesclarecidas. Os primeiros relatos são de que se trata de material como nitrato de amônio. Os fatos sobre esse amazém perigoso que existe desde 2014 serão anunciados e, ah, já sim, os fatos sobre esse amazém perigoso que existe desde 2014 serão anunciados e eu não irei antecipar as investigações, disse o primeiro-ministro. Hospitais da cidade ficaram lotados e chegaram a recusar filhos por falta de capacidade para atendimento. A Cruz Vermelha Libanesa, na verdade, devia ser a... Não é a Cruz Vermelha Libanesa, não. Provavelmente deve ser o... Como é que é o nome, André? Ah, lembrei. Deveia ser o... Quadrante Vermelho. Não, Quadrante não. Não, Quadrante não. É Crescente Vermelho, que é nos países muçulmanos, no lugar do nome Cruz Vermelha, é Crescente Vermelha. No caso, o Crescente Vermelho Libanesa afirmou que qualquer ambulância disponível no norte ou sul do país e em BK será... ou seria enviada para Beirute. Não sei se Líbano é Cruz Vermelha ou se é Crescente Vermelha. Bom, enfim, né? Mas é país do Oriente Médio, né? Mas, enfim, né? Nas redes sociais, moradores relatam que janelas de edifícios e vitrinhas de lojas estilhaçaram. Conversando com repórteres, o chefe de segurança interna do Líbano, Abbas Ibrahim, se recusou a especular sobre a causa da explosão, dizendo Não podemos desvibar as investigações. Nas proximidades do estrito portuário, os danos e a destruição são enormes. Muitos residentes feridos andavam nas ruas em direção a hospitais e carros foram abandonados nas ruas com os airbags inflados. A mídia local transmitiu imagens de pessoas por residentes cômodos, algumas cobertas de sangue. A Casa Branca informou estar acompanhando com muita atenção o desenvolvimento dos fatos ligados à explosão em Beirute. O presidente Donald Trump foi informado e segue de perto os acontecimentos. Israel e Irã oferecem ajuda. O Irã informou estar pronto para ajudar o Líbano de qualquer maneira necessária, segundo o tweet do ministro das Relações de Teores Muhammad Javad Zhaif. Nossos pensamentos e orações estão com grande e resiliente povo do Líbano. Oh, já sei. Nossos pensamentos e orações estão com grande e resiliente povo do Líbano. Como sempre, o Irã está totalmente preparado para apresentar assistência de qualquer maneira necessária. Mantenha-se forte, Líbano, Zhaif tweetou. O ministro de Defesa de Israel, Benny Gantz, também ofereceu ajuda e assistência humanitária logo em seguida. Israel abordou o Líbano pelos canais diplomáticos e segurança internacional e ofereceu assistência médica e humanitária ao governo libanês. Informou Gantz em um comunicado conjunto com o ministro das Relações Exteriores, Gabi Ashkenazi. Há uma semana após meses de relativa calma, Israel disse que frustrou um ataque terrorista e abriu fogo contra homens que cruzaram a linha azul entre o Líbano e Israel. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu atribuiu a infiltração ao Hezbollah, um movimento armado para iraniano muito influente no sul do Líbano e que o Estado judeu considera como seu inimigo. Acusado de brincar com fogo, o Hezbollah negou qualquer envolvimento. Crise sem precedentes. O Líbano atravessa sua pior crise econômica em décadas, marcada por depreciação humanitária sem precedentes, hiperinflação, desligamentos em massa e restrições bancárias drásticas que alimentam há vários meses o descontentamento social. Na sexta-feira, o Tribunal Especial do Líbano, STL, concede na Holanda deve emitir seu veredito no julgamento de quatro homens, todos suspeitos de cem membros Rezbollah, acusados de participar do assassinato do ex-primeiro-ministro Rafiq Almeyar, e, perdão, desculpa, todos suspeitos de cem membros Rezbollah, acusados de participar do assassinato do ex-primeiro-ministro Rafiq Hariri. Em 14 de setembro de 2005, um atentado com uma caminhonete carregada de explosivos atingiu o comboio de Hariri, matando-o com outras 21 pessoas e ferindo mais de 200. A explosão causou chamas de vários metros de altura, quebrando as janelas e os prédios em um raio de meio quilômetro. Alexandre de Moraes é o novo relator do pedido de impeachment de Witzel. Ministro substitui Luiz Fux. Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, será o novo relator de reclamação apresentada à corte pelos advogados do governo do estado do Rio, Wilson Vixer, do PSC, e que pode suspender o processo de impeachment aberto por parlamentares na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Alerje. Alexandre substitui Luiz Fux, que se declarou impedido de julgar o caso. O ministro vai analisar recurso da Alerje contra a decisão de Toffoli, que mandou formar uma nova comissão especial na Casa. A expectativa é que o recurso Alerje seja analisado nos próximos dias. No último sábado, a Casa pediu que fosse reconsiderada a liminar do presidente da corte Dias Toffoli e suspendeu o andamento do processo de impeachment. A Alerje contestou a determinação e pediu que a liminar seja interiormente reconsiderada e que a comissão especial formada anteriormente seja restaurada. A decisão de Palotti é excluída de ação contra Lula. Fato político. Para o ministro Lewandowski, teve intenção de gerar um fato político e contra o transmento ilegal a Lula, o que leva à exclusão das provas. A delação do ex-ministro petista, Antônio Palotti, será retirada da ação penal contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, devido à decisão tomada nesta terça-feira pela segunda turma do Supremo Criminal Federal, STF. A retirada da relação foi aprovada por dois vozes. o de Ricardo Lewandowski e de Gilmar Mendes. A um o de Edson Fachin. Para o ministro Lewandowski, Moro teve a intenção de gerar um fato político e contra o transmento ilegal a Lula, o que leva à exclusão das provas. Lula é acusado neste caso de receber indevidamente ao Debrecht um apartamento em São Bernardo do Campo, um imóvel em São Paulo para o Instituto Lula e pagamentos ilícitos para ele e para o Partido dos Trabalhadores, PT. A defesa de Lula afirma que houve quebra de imparcialidade ao utilizar a delação no caso, já que o então juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, teria incluído as informações do depoimento do ex-ministro, dias antes, das eleições presidenciais de 2018. Durante a votação, Gilmar Mendes afirmou que a demora para usar a delação parece ter sido cuidadosamente planejada pelo magistrado para gerar verdadeiro fato político. Deifica-se que o acordo foi juntado aos autos da ação penal cerca de três meses após a decisão judicial que o homologaram. Esta demora parece ter sido cuidadosamente planejada pelo magistrado para gerar verdadeiro fato político na semana que antecedia o primeiro turno das eleições presidenciais de 2018, diz Mendes. Já Fachin que votou contra afirma que a forma da defesa de luz que encheu na luz da delação por meio de um habeas corpus não foi adequada. Enfatiza que o habeas corpus com substancia garantia processual vocacionada ao direito de locomoção e não se presta a tutelar regularidade de atos processuais. Ecoponte ameaça abandonar obra no Rio por impasse com a aeronáutica. De acordo com a empresa por causa dos custos não será mais possível manter a equipe mobilizada para terminar as atividades. A Ecoponte empresa do grupo Eco Rodovias que administra a pontilha em Terói está prestes a abandonar a obra da Avenida Portuário no Rio de Janeiro faltando cerca de 6% para ser concluída devido a dificuldade para ter acesso a uma área da aeronáutica que está em disputa judicial com a Renatária. Segundo a Ecoponte por causa dos custos não será mais possível manter a equipe mobilizada para terminar a obra que consiste na instalação de dois pilares de metal para finalizar a ligação da Avenida Brasil à zona portuária da cidade. A obra no total de 450 milhões de reais consiste em uma via exclusiva para caminhões ligando a principal avenida da cidade ao porto desafogando assim o pesado trânsito da Avenida Brasil. Se cumprir a ameaça a obra ficar inacabada afirma a empresa. Uma das alças da via foi inaugurada em fevereiro pelo presidente Jair Bolsonaro junto com outras autoridades do governo com a polêmica participação do juiz Marcelo Bretas da sétima Vale Criminal. A obra principal construção em andamento no Estado e a previsão é de que seja construída em janeiro do ano que vem ou seja em janeiro de 2021. Se o impasse conseguir ser resolvido se o impasse conseguir ser resolvido antes a previsão era maio deste ano. O grupo Eco Rodovias viu seu lucro cair 41,2% no segundo trimestre do ano impactado pela redução do tráfego causado pelo isolamento social durante a pandemia da Covid-19 no período de 16 de março a 21 de julho o tráfego nas rodovias operadas pela empresa caiu 18% em relação ao mesmo período do ano passado levando a queda acumulada no ano para 7,5%. De acordo com o comando da Eonáutica Comaer o acesso ao trecho depende do cumprimento de uma ordem judicial para que a empresa redatária desocupe o imóvel público só após essa decisão poderá dar prosseguimento ao processo de reversão do imóvel à superintendência de patrimônio da União no Estado do Rio de Janeiro a quem cabe destinar o imóvel público para possibilitar a implantação de obra o processo de reintegração de boas está sendo conduzido pela Justiça Federal por meio da Advocacia Geral do Amião a G1 informou a Eonáutica o órgão não disse porém qual a previsão de uma solução para o caso e nem comentou a decisão da Ecoponte é triste né ou burocracia meu pai do céu ou burocracia PM agride universitárias com cacetete ao invadir apartamento estudantes que moram juntas comemoravam aprovação no trabalho de conclusão de curso PCC com mais uma amiga PM mora no mesmo prédio um apartamento de quatro estudantes da Universidade Santa Catarina o DESC em Lages foi invadido por um policial militar que mora no mesmo condomínio as jovens foram agredidas com cacetete na noite desta segunda-feira dia 3 após comemorarem a aprovação do trabalho de conclusão do curso PCC de uma delas a comemoração não teve aglominação porque as mulheres moram juntas as confraternizações são permitidas no prédio até as 10 horas da noite o policial teria invadido o apartamento às 10 e 1 da noite ainda assim o vizinho que atua no 6º batalhão da polícia militar e a esposa dele entraram no apartamento para realizar as agressões um vídeo circulou na internet mostrando o momento em que o policial e a esposa aparecem agredindo e xingando as estudantes o homem ameaça as jovens enquanto seguram um cacetete nas mãos as jovens registraram um boletim de ocorrência BO e realizaram um exame de corpo de delito nesta terça-feira um buzinaço foi organizado pelas alunas da UDESC contra o machismo o percurso tem início na universidade e termina no batalhão O APM o gesto acontece em solidariedade às colegas e tem início a partir das 6 e meia da tarde Posicionamento do Batalhão O 6º Batalhão Polícia Militar informou por meio de nota ao portal R7 que instaurou um inquérito para apurar os passos a informação é que o policial envolvido nas agressões já estava afastado por seu grupo de risco diante da Covid-19 A instituição afirma se tratar de um fato isolado que não condiz com a formação e a preparação dos policiais militares catarinenses ressalta ainda que não coaduna com qualquer conduta irregular bem como violência contra a mulher com fraternizações são permitidos no prédio até às 10 horas da noite o policial teria invadido o apartamento às 10 e 1 da noite ainda assim o vizinho cautua no 6º Batalhão da Polícia Militar e a esposa dele entrar no apartamento para realizar as agressões aí não dá né gente aí já foi aí já foi abuso de autoridade né gente ninguém merece Rio de Janeiro CEDAI faz reparo em adutora e reduz parcialmente o abastecimento de água nesta quarta Bairro de Santa Cruz Campo Grande Mendanha Lameirão Formiga Jabur Santíssimo Senador Camará Guadalupe Bangu Padre Miguel Realengo em parte da Tijuca Centro e Zona Sul podem ser afetados a CEDAI está realizando reparo emergencial em vazamento de água na adutora na estrada do encanamento em Campo Grande na zona oeste do Rio para realizar o serviço segundo a companhia foi necessário reduzir parcialmente o abastecimento nos bairros de Santa Cruz Campo Grande Mendanha Lameirão Formiga Jabur Santíssimo Senador Camará Guadalupe Bangu Padre Miguel Realengo em parte da Tijuca Centro e Zona Sul O serviço está previsto para ser concluído até as 8 horas da manhã desta quarta-feira e o sistema será retomado logo após a conclusão do serviço e a previsão é de que o abastecimento esteja normalizado em até 24 horas moradores moradores de imóveis que dispõem de sistema de reserva caixas de água ou cisterna não devem sofrer desabastecimento mesmo assim a CEDAI pede que os clientes usem água de forma equilibrada e adiem tarefas não essenciais que exigem um grande consumo de água a população pode solicitar o abastecimento por caminhão pipa pelo 0800-282-1195 repetindo 0800-282-1195 cozinheira morta asfixiada na casa dos patrões também foi estuprada aponta laudo foram encontrados vestígios de sêmen no corpo da vítima e a polícia civil irá realizar exames de confronto genético entre o material e o DNA suspeito que foi preso nesta segunda noite assassinada na última quinta-feira na casa dos patrões na Friguesia na zona oeste do Rio na região de Jacarepaguá a doméstica e cozinheira Gilmara dos Santos de Almeida da Silva de 45 anos também teria sido vítima de estupro familiares da vítima contaram que no laudo médico do Hospital Federal Cardoso Fons havia constatação de espancamento asfixia mecânica e violência sexual o suspeito que cometeu o crime o cuidador de idosos Cláudio André Silva Antônio que trabalhava junto com Gilmara foi preso por agente da Delegacia de Homicídios da capital DHC na noite de segunda-feira enquanto prestava depoimento em sede policial a nova informação chocou os familiares que aguardavam novidades do caso na sede da DH na Barra da Tijuca as filhas da doméstica chegaram na delegacia com os documentos do boletim médico a gente veio aqui cobrar explicações saber sobre a prisão o porquê dele ter feito isso e fomos surpreendidos com essa notícia estamos em choque falou a irmã da vítima Maria dos Santos de Almeida o documento afirma que pacientes estavam sem roupa íntima e calça comprida rasgada além de presença de secreções branquiçada na região genital segundo a delegada Bianca Agebara foi encontrar os vestidos de sêmen no corpo da vítima e a polícia civil ia realizar exames de confronto genético entre o material e o DNA suspeito suspeito ainda ajudou no socorro os familiares de Jumara contaram que o cuidador de idosos preso temporariamente suspeito de cometer o crime ajudou no socorro Cláudio André foi junto com os filhos do casal de idosos os patrões da doméstica até o hospital federal Cardoso Força quando chegamos ao hospital ele estava lá não falou com a gente mas agia friamente e com naturalidade mexendo no celular contou um sobrinho da vítima os parentes de Jumara ainda disseram que os filhos dos patrões e o cuidador de idosos afirmaram ter ligado aos bombeiros para socorrer a mulher mas que pelo demor no atendimento resolveram levá-la a uma unidade de saúde por conta própria no entanto ainda segundo os familiares o corpo de bombeiros os informou que não houve nenhum acionamento para este caso sem entrar em detalhes a delegada Bianca Gebá ainda informou que este comportamento no momento do socorro demonstra ou demonstra a friaza do suspeito na delegacia Cláudio prestou depoimento mas a delegada disse que ainda não há informações concretas sobre o que pode ter motivado o crime a polícia civil também não descartou a possibilidade de ter um segundo suspeito familiares relatam rixo entre os funcionários irmãos e filhas de Gilmar disseram que os desentendimentos entre a doméstica e seu colégio de trabalho eram frequentes Cláudio André tinha sido contratado para cuidar do casal de idosos há cerca de três meses e desde que chegou para trabalhar na residência teve pequenos problemas de convivência com Gilmar minha mãe relatava desavenços com ele em relação ao trabalho que ele tentava atrapalhar o trabalho dela e também falava sobre a maneira como ele tratava a idosa que ela também não aprovava mas minha mãe nunca falou nada sobre ameaças agressões nunca chegou a este ponto desavença de trabalho mesmo mas nada que pudesse chegar à morte falou Milena da Silva de 20 anos filha caçula de Gilmar Milena esclarece que sua mãe tinha um ótimo relacionamento com um casal de idosos com quem trabalhava há mais de um ano até a chegada de Cláudio André a operadora de caixa afirmou acreditar que o cuidador teria recebido a ajuda de outra pessoa do anticrime queremos saber se tem mais alguém envolvido nisso porque é o que a gente é o que a gente da família desconfia estou particularmente afirmando que tem sim mais gente envolvida mas não quero citar não declarou as contradições entre a versão contada pelos filhos do casal de idosos de Cláudio André e o constatado pelos médicos também chamaram a atenção da família da doméstica ligaram para o meu pai só dizendo que minha mãe passou mal mas assim que a equipe médica foi atender minha mãe viram que ela estava toda machucada com sinais de agressão estrangulamento consagramentos hematomas no braço e eu posso confirmar isso porque eu que reconheci o corpo dela a médica na hora pediu para segurar no hospital as pessoas que socorreram ela na rua minha mãe morreu dentro daquela casa e em momento algum vieram tentar entender o que houve nem nos consolar em todos os momentos só ficaram do lado do Cláudio se eles não estão envolvidos eles não deveriam estar do lado dele e sim do nosso lado porque minha mãe foi assassinada dentro da casa da mãe deles completou irmã conversou com a vítima momentos antes do crime uma das últimas pessoas da família a falar com Gilmar foi sua irmã Maria Luiz Santos cerca de uma hora antes de receber a notícia do falecimento Gilmar e Maria conversaram por mais de 30 minutos ao telefone Maria afirma que a irmã não relatou nenhum tipo de problema no trabalho naquele dia ela estava feliz estava me dizendo que tinha chegado os armários que ela tinha comprado para a casa que ela estava morando ela estava vivendo o sonho da casa própria morou a vida quase toda de aluguel e há um ano estava morando no apartamento que financiou na Gardene Azul não falou nada que teve desentendimento com ele no dia estava tudo bem contou Maria as irmãs se falaram por volta das 11 horas da manhã e o hospital constatou o óbito de Gilmar ao meio de 27 a doméstica era a quinta filha numa família de 14 irmãos Baiana da cidade de Ilhéus ela estava há 27 anos aqui no Rio de Janeiro tem sido muito difícil para a gente nossa família está destruída dilacerada estão sem dormir sem trabalhar estão desempenhados em correr atrás de justiça minha irmã é uma pessoa muito boa não merecia isso de jeito nenhum finalizou o irmão da vítima o pintor Gilmar Salles o WhatsApp lança mais uma ferramenta para coibir fake news o aplicativo vai exibir lupa de pesquisa ao lado de mensagem encaminhada um dos principais canais de disseminação de notícias falsas o WhatsApp tem sofrido pressão de números dos governos da sociedade civil para combater a prática algumas ferramentas já tem sido implementadas e hoje foi anunciado um novo recurso que pode ao menos ajudar a coibir a atividade a novidade foi anunciada no blog oficial do WhatsApp sempre que uma mensagem for compartilhada diversas vezes um ícone de lupa aparecerá ao seu lado onde será possível uma pesquisa no Google para comprovar a velocidade do conteúdo o novo recurso já está disponível para os usuários no Brasil Espanha Estados Unidos Irlanda Itália México e Reino Unido da Grã-Bretanha que usa a versão mais recente do WhatsApp para Android e OAS e do WhatsApp Web computador recentemente a plataforma já havia implementado a etiqueta especial de compartilhamento com duas setas duplas as mensagens encaminhadas com frequência a limitação de encaminhamento também reduziu em cerca de 25% no total de mensagens encaminhadas em todo o mundo segundo o blog oficial medida provisória sobre o saque do FGTS é derrubada e Câmara deve apresentar projeto de lei queda da medida provisória teve amplo apoio do central oposição era contra a derrubada da medida o governo conseguiu costurar um acordo para que a medida provisória 9-4-6 sobre o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço do FGTS fosse retirada da pauta da Câmara nesta terça-feira dia 4 e com isso perdesse sua validade já que o prazo esperava nesta quarta-feira dia 5 foram 294 votos a favor da retirada de pauta e 148 contra a estratégia do governo foi antecipada nesta segunda-feira dia 3 pelo Broadcast sistema de notícias em tempo real do grupo estadão a derrubada da medida provisória teve amplo apoio dos partidos do centrão mas também de legenda como o DEM que é o Democratas né MDB e PSDB a oposição foi contra a derrubada da medida o presidente da Câmara Rodrigo Maia do Democrata do Rio disse que há um acordo para que seja apresentado um projeto de lei conversei com Vitor Lugo e temos dois caminhos primeiro um decreto legislativo regulamentando os efeitos da MP até o dia de hoje garantindo o saque daqueles que tem benefício e direito e depois a possibilidade de um projeto de lei naquilo que tem acordo para que possamos votar o mais breve possível disso posteriormente ele afirmou que a via do projeto de lei seria o que garantiria mais segurança jurídica votamos a urgência amanhã e volta o projeto na próxima quarta-feira de 12 organizando os efeitos da mídia do provisório disse Maia o líder do governo na Câmara Major Vitor do PSL de Goiás comemorou a derrubada vamos ter chance de debater a garantia do saque para todos que precisarem de um projeto de lei a parte disse as mudanças ocorridas no Senado acabaram tendo um impacto muito significativo entendendo que a melhor saída é a retirada de pauta afirmou o líder do MDB na Câmara Baleia Rossi de São Paulo se aprovarmos da forma que está vamos gerar mais desemprego disse o deputado Luiz Miranda do democrata do Distrito Federal a orientar pelo partido a retirada da MP da pauta o líder do PDT Vonney Queiroz de Pernambuco se disse perplexo com a postura do governo é a mesma coisa para colocar um time para jogar sozinho e ele leva cinco gols contra disse ao passar pelo Senado o texto foi relatado pelo líder do governo Fernando Pizzerra do MDB de Pernambuco e foi aprovado por unanimidade os senadores fizeram mudanças no texto que levaram ao governo a se colocar contra a aprovação do texto foi incluída a permissão para o saque de todo o FGTS pelos trabalhadores desligados durante a pandemia inclusive para os que pedirem demissão que não é permitida em tempos normais Flamengo teve ajuda do governo federal para poder viajar viajar e fechar com Torrente dirigentes o Brunelos precisaram embarcar para a Europa Domenic Torrente foi apresentado como novo técnico do Flamengo na última segunda-feira no entanto para conseguir viajar a Europa e fechar com o treinador o Flamengo contou com a ajuda do Ministério das Revações Exteriores que acelerou os trâmites para que Bruno Spindle pudesse embarcar para fora do país as informações são do UOL por conta da pandemia apenas pessoas com compromissos profissionais conseguem se livrar das restrições burocráticas porém o governo federal entrou em contato com as autoridades espanholas que aceleraram o embarque de Spindle Marcos Braz por ter passaporte português não enfrentou problemas para viajar CBF confirma adiamento da estreia do Botafogo no Brasileirão partida não tem data definida para acontecer o torcedor do Botafogo terá que aguardar um pouco mais para ver seu time em campo nesta segunda-feira CBF confirmou adiamento da estreia da equipe alvineira no Brasileirão contra o Bahia que aconteceria às 11 da manhã no estádio Newton Santos a partida ainda não tem nada para acontecer o jogo precisou ser adiado pelo fato da data coincidir com a final do campeonato baiano em que o Bahia estava presente as partidas entre o Corinthians Atlético Goianiense e Palmeiras e Vasco também foram adiadas por conta da decisão do campeonato paulista que vai ser entre o Corinthians e o Palmeiras na coluna da Fábio Oliveira exclusivo com o Instagram ativo no exterior Carlinhos Mendigo ataca a juíza o Moisés solta o verbo contra a determinação do bloqueio do perfil após descumprir a medida protetiva da ex Aline Hauke os seis leitores dessa coluna já sabem que Carlinhos Mendigo teve seu Instagram retirado do ar por uma ordem judicial referente ao processo que sua ex Aline Hauke move contra ele pois bem o perfil do Moisés ainda segue ativo no exterior e ele agora resolveu mudar o alvo e usar sua conta que permanece disponível fora do país para atacar ninguém menos do que a juíza do caso que determinou o bloqueio do perfil mas para isso ele se deu seu lugar de fala ao debatedor CNN Brasil Caio Coppola ao compartilhar um vídeo profissional para dizer o que pensa ao suspender contas pessoais em plataformas em plataformas online um juiz está literalmente dizendo que tudo que aquela pessoa fala ou vai falar é ilegal isto não é direito isto é juiz antecipado é julgamento de erro futuro ou seja é um absurdo lógico o STF está censurando pessoas antes mesmo de saber o que elas têm para falar quando o correto seria aguardar suas manifestações e aplicar os devidos remédios legais segundo os devidos ou seguindo os devidos processos legais isso se comprovadamente abusar do direito de sua liberdade de expressão diz Coppola nas imagens na legenda da publicação Carlinhos ainda complementa a fala de Caio Coppola sem a sua disfarçagem democracia não é de hoje não iamicalar raça de filhos da mãe para dizer outra coisa a guerra só está no começo não podemos dar mais nossas opiniões nos defender falar aos nossos seguidores e público expor pontos de vista reflexões propagar o evangelho coisa que iamos fazer dentro de outras coisas começou o humorista que finalizou seu desabafo falando sem citar nomes de Aline Hawke meu maior apego e amor vocês já me tiraram que é meu filho rede social enfim no rabo de vocês faço outra seus pedaços de excremento tolos hipócritas imundos nojentos encerra o humorista usando figurinhas de Vasco Alão Carlinhos Mendigo teve sua conta retirada do ar a pedido da justiça de São Paulo após ter descumprido uma medida protetiva que a mãe de seu filho moveu contra ele ao xingá-la publicamente em seu perfil procurada assessoria pública ou melhor assessoria jurídica de Aline Hawke informou que o processo ocorre em segredo de justiça e por isso não irá se manifestar na coluna de Fábio Oliveira atores ficam decepcionados com o final de Amor de Mãe Moílo Benício Vladimir Brista e Thais Aruz não gostaram da decisão de só gravar com o núcleo de Lourdes os personagens de Regina Cazé o clima ficou pesado na última reunião por videoconferência entre toda a equipe da novela Amor de Mãe vários atores ficaram decepcionados porque só o núcleo de Lourdes os personagens de Regina Cazé foi anunciado como o grupo que vai participar das gravações dos 20 capítulos restantes da trama três atores não falaram nada mas pela cara não gostaram nada da solução encontrada pela autora Manuela Dias Moílo Benício Vladimir Brista e Thais Aruz vamos a primeira notícia a ser desmentida bandeira do Líbano foi projetada nas termas do Egito em solidariedade às vítimas em Beirute muito provavelmente vocês têm uma noção do que aconteceu em Beirute na capital do Líbano não é mesmo? isto porque dezenas de vídeos mostrando uma grande explosão na região portuária da cidade vem circulando nas redes sociais se você chegou agora basta entrar em qualquer portal de notícias vai entender do que estão falando paralelamente uma determinada foto mostrando a bandeira do Líbano projetada nas pirâmides de José no Egito também vem realizando um motivo? bem a alegação é que o Egito teria feito isso em solidariedade às vítimas da tragédia em Beirute entretanto será que a foto é realmente verdadeira? vamos descobrir agora no notizap através do site e faças é verdadeiro ou é falso? é falso trata-se tão somente de uma manipulação digital a partir de uma outra foto tirada em meados de abril deste ano na ocasião estava sendo celebrado o dia internacional dos monumentos e sítios assim sendo o Ministério do Turismo e Antiguidades iluminou as pirâmides de José com os eslogans lançados pelo Conselho Internacional de Monumentos e Sítios e Comos que são cultura comum patrimônio comum e uma responsabilidade compartilhada conclusão é falso trata-se tão somente de uma manipulação digital a partir de uma outra foto tirada em meados de abril deste ano e agora uma outra notícia a ser desmentida o desenho Futurama proibiu a viagem no tempo para 2020 é verdade que o criador de Simpsons proibiu que o ano de 2020 ia ser difícil a brincar com a proibição de viagem no tempo na abertura de Futurama a imagem surgiu nas redes sociais na primeira semana de agosto de 2020 e mostra um print na abertura do desenho animado Futurama o que chama atenção na imagem é que os produtores da série cujo autor também foi o criador de Os Simpsons tenham previsto que o ano de 2020 seria um ano difícil proibindo a viagem no tempo para esta época novamente a ideia de que os criadores de Os Simpsons tenham o poder de proibir o futuro se espalhou também em outras produções encabeçadas por Matt Groening desta vez foi compartilhado um print de uma das aberturas do desenho Futurama onde podemos ler em inglês a frase todas as viagens no tempo ao ano de 2020 são estritamente proibidas verdade ou mentira vi neste aparece alguma publicação nas redes sociais acreditando o dono da evidência aos produtores de Os Simpsons desta vez o meme surgiu em torno de outra criação de Matt Groening o desenho animado Futurama inclusive para quem não sabe este desenho foi exibido algumas vezes na Band o Futurama na imagem compartilhada nas redes sociais supostamente retirada de uma das aberturas do C&A podemos ver uma frase sobre o ano de 2020 como uma das inúmeras piadinhas de rodapé da abertura mas se trata de uma montagem no site The Infosphere há uma lista de todas as frases exibidas na abertura de Futurama e não encontramos nada relacionado ao que vem sendo espalhado Futurama é uma série animada de ficção científica e foi exibida nos Estados Unidos de 1999 a 2003 e depois de 2008 a 2013 ao total as aventuras de Frye no século 31 tiveram 7 temporadas conclusão a imagem mostrando que Futurama teria previsto que o ano de 2020 seria ruim é falsa e para fechar no Whatsapp uma outra notícia a ser demitida foto mostra Che Guevara pronto para executar um pobre camponês cubano circula anos nas redes sociais uma antiga foto associada à execução de um pobre camponês por parte de Ernesto Guevara mais conhecido como Ernesto Guevara mais conhecido como Che Guevara um guerrilheiro argentino na versão que nos foi enviada através de nosso grupo no Facebook é alegado que os irmãos Cidel Castro e Raul Castro também estariam presentes na foto entretanto será que esses três personagens históricos estão realmente presentes nesta foto trata-se realmente de um pobre camponês cubano descubra agora no Whatsapp através do e faças é verdadeiro ou é falso é fora de contexto em primeiro lugar embora Raul Castro esteja presente na foto Raul que atualmente é o ex-presidente de Cuba o homem que está de costas não é Che Guevara segundo o site da biblioteca da Universidade de Aiel nos Estados Unidos estamos diante de um padre católico chamado Guillermo Sardinas militante do movimento 26 de julho em segundo lugar não estamos diante de um pobre camponês cubano mas de um guerrilho do exército rebelde de Cuba condenado por violar o código rebelde antes de sua execução a foto foi teada pelo jornalista e fotógrafo húngaro Andrew St. George por volta de 1958 em Sierra Cristal uma cadeia montanhosa localizada na província de Olguín em Cuba ela pertence à coleção da Revolução Cubana MS 650 da Refiro Universidade e por último mas não menos importante não conseguimos determinar de maneira categórica se o homem a direita de Raul Castro é o seu irmão Fidel Castro embora haja uma certa semelhança física isto não é mencionado na descrição ou no título fornecido pelo site da biblioteca de AEL ou em demais fotos relacionadas ao momento da execução a origem da imagem que circula nas redes sociais esta imagem que nos foi enviada nada mais é do que uma versão traduzida para o português de uma outra imagem originalmente disseminada por um perfil cubano no Twitter chamado Pátria Ordujosa em dezembro de 2015 reparam como o esquema é idêntico na foto no site dos Farsas cuja matéria é foto mostra a Tcheguevar pronto para executar um pobre camponês cubano uma pequena jornada investigativa inicialmente encontramos esta foto na Wikimedia Commons segundo o site a foto teria sido publicada pela extinta revista cubana Carteles em 1959 mas teria sido tirada por volta de 1958 na província de Oriente em Cuba não havia nenhuma menção na legenda que se tratava de um pobre camponês cubano tampouco era mencionada a presença de Fidel Castro o Tcheguevar na legenda era dito apenas que Raul Castro aparecia vendando um homem mas sem especificar seu nome origem ou profissão já num site chamado Latino America Studies era mencionado apenas que se tratava de um prisioneiro durante nossa jornada nos depuramos com um blog chamado Baracutei Cubano eis por sua vez alegre que o responsável por executar o homem que aparece vendado seria René Rodríguez Plus novamente nada de Tcheguevar e ainda assim este é o único site que faz tal ligação René foi um dos principais militantes do movimento em 6 de julho no final de 1956 este movimento estabeleceu uma base de guerrilha em ser cristal maestra que acabou derrotando as tropas do exército de Fulgéncio Batista em 1958 encontramos uma versão de melhor qualidade posteriormente encontramos uma versão de melhor qualidade da foto objeto de nosso artigo no Flickr na legenda no entanto era mencionado que se tratava de um guerrilheiro a legenda também apontava a origem da foto o acervo da biblioteca de Aiel nos Estados Unidos assim sendo não demorou muito tempo até descobrirmos a verdade conforme vocês podem notar o título claramente menciona que o homem prestes a ser executado era um guerrilheiro condenado por violar o código rebelde já a destruição cita que o homem de costas é um padre católico chamado Igermo Sardinas portanto nada de Che Guevara refinamos a busca aproveitamos para refinar a busca por outras fosteadas naquela ocasião encontramos mais detalhes o homem que apareceu sendo vendado fazia parte de um grupo de guerrilheiros camponeses que faziam parte do exército rebelde que passaram por três dias de julgamento marcial os homens tinham sido acusados de crimes como estupro e assassinato sendo que outros tinham sido acusados de traição contra a revolução não encontramos qual era a acusação em específico que recaia sobre aquele homem que estava sendo vendado na foto Fidel Castro aparece na foto? esta é uma ótima pergunta numa rápida pesquisa em mecanismos de busca encontramos diversas fotos deste período e notamos uma grande semelhança física entre o homem que aparece à direita de Raul Castro e Fidel Castro contudo temos dois problemas aqui primeiro no título e na descrição disponível no site da biblioteca de Aéu não consta que o homem seja Fidel Castro segundo aparentemente numa outra sequência de fotos que encontramos este homem aparece novamente porém na descrição é mencionado apenas guerrilheiro não identificado não há nenhuma referência de Fidel Castro portanto não temos como identificar de maneira categórica que o homem direita de Raul Castro seja seu irmão Fidel Castro de qualquer forma Fidel estava presente no momento da execução dos guerrilhos conclusão é fora de contexto em primeiro lugar embora Raul Castro esteja presente na foto o homem que está de costas não é Diego Evara segundo o site da biblioteca da Universidade de Aéu nos Estados Unidos estamos diante de um padre católico chamado Iger Monsardinas militante do movimento 26 de julho em segundo lugar não estamos diante de um pobre camponês cubano mas de um guerrilho do exército rebelde de Cuba condenado por violar o código rebelde antes de sua execução a foto foi tirada pelo jornalista e fotógrafo Andrew St. George por volta de 1958 em ser recristada uma cadeia montanhosa localizada na província de Urguín em Cuba ela pertence à coleção da revolução cubana M. Urguín na verdade em Cuba ela pertence à coleção da revolução cubana MS 650 da referida universidade e por último mas não menos importante não conseguimos determinar de maneira categórica se o homem adiante de E. Castro é o seu irmão Fidel Castro embora haja uma certa semelhança física isso não é mencionado na descrição ou no título fornecido pelo site da biblioteca de Aiel ou em demais fotos relacionadas ao momento da exibição no destaque bizarro dono incendeia supermercado para acabar com o coronavírus O dono de um estabelecimento em Bruce Rock a 240 km de Perth na Austrália afirmou ter ateado fogo no estabelecimento para acabar com o coronavírus e proteger os clientes O incidente ocorreu na noite de 25 de março mas só semana passada o caso teve a sua primeira audiência no qual Edward Mason de 57 anos fez a inusitada confissão O proprietário afirmou ainda ter ficado obcecado após clientes manifestarem preocupações com a higiene no mercado A preocupação aumentou após Edward ver clientes comprando grandes quantidades de álcool em gel e papel higiene Richard Lawson advogado de Edward disse que o cliente havia decidido ele mesmo erradicar o coronavírus que pensava o proprietário já o havia infectado principalmente porque havia recebido caixas com produtos originais da China o foco principal da pandemia Em tribunal de Perth o australiano revelou ter fumado oito caixas de maconha antes de pôr fogo no estabelecimento O prejuízo segundo a ABC News foi de cerca de 3,8 milhões de reais O dono do supermercado foi condenado a um ano e quatro meses de prisão mas a sentença foi suspensa pelo fato de Edward não ter antecedentes criminais e estar muito abalado com a pandemia determinou o juiz do caso Após tomar medicação contra a depresão Edward apresentou melhor no seu quadro de saúde mental Eita fé Cada coisa que aparece só lendo E a última do jornal André Mourinho jornal cheio de notícias até o fim Piada do mineiro brincando de Antônimo Que é? Vamos brincar de Antônimo? O que você falou? Brincar de Antônimo? Quer dizer uma coisa contrária da outra Por exemplo Arto e baixo Forte e fraco Ah entendi tudinho agora Então vamos brincar O que vai valer? O que vai valer? Uma cerveja Eu começo E os dois meninos começaram a brincadeira Gordo Magro Homem Mulher Preto Branco Verde Ué Verde? Verde tem Estar 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 Antônimo Não Claro que tem Então Escreve Maduro Ai Ai Que coisa Perdi a posse Vamos de novo Valendo outra cerveja Dessa vez Eu começo Pode começar Saúde Doença Moiado Seco Agora Sem impacto Fidu Maia Quer ver Só Ele fala Fum? Não Não O PBR Fum Tem Antônimo Claro que tem Ué Então Diz aí Qual é o Antônimo De Fum? Essa é Fácil Voitemo E com essa Eu vou embora Muito obrigado Pelo acompanhar E pela audiência Aqui falou André Amorim E esta foi Mais uma edição Do Jornal André Amorim Jornal André Amorim Edição De Que Quarta-feira 5 de agosto De 2010 Fica por aqui Um super beijo Bem gostoso Para vocês Um forte abraço E até A edição De Quinta-feira Dia 6 de agosto De 2020 Se Deus quiser E os anjos do Senhor Permitirem Tchau pessoal A gente se vê Foi aqui Melhor dia Melhor dia da vida De vocês Abençoados E abençoados A cobertão angelical Com vocês Assim é Abba Pai Nós não somos Os criadores Nós com certeza Somos filhos Do grande criador Fui E que o anjo do Senhor Esteja com vocês Ais Amor Legenda Adriana Zanotto